Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anderson Medeiros da empresa ClickGeo Cursos de Geotecnologias. Recentemente, nós estivemos na cidade de Joinville, Santa Catarina, onde nós realizamos dois treinamentos sobre o software livre QGIS, um básico e outro avançado. Queremos apresentar para vocês alguns dos depoimentos de nossos alunos. Confira! Olá, eu sou o Márcio, sou biólogo de formação e eu estou aqui fazendo o curso pela ClickGeo, o curso de Quantos Gis, básico e avançado, um curso que está sendo extremamente importante para a minha formação acadêmica, para a minha formação profissional. O curso está sendo muito proveitoso. O curso envolve o Quantos Gis, bem como todas as questões conceituais da geotecnologia, sistema de informações geográficas, geoprocessamento, post-gri, outras coisas mais. Recomendo o curso. Olá, meu nome é Giovana, trabalho com a coordenação de distribuição nos correios. Esse treinamento de geoprocessamento utilizando o Quantos Gis é excelente, tem tudo a ver com a minha atividade, um material muito bom, o professor tem uma didática excelente e eu recomendo esse treinamento. Olá, sou Eduardo Werneck, professor do Instituto Federal Catarinense. Estou participando do curso Quantos Gis aqui em Joinville, curso de muita globalia, ajuda aqueles que estão com dúvidas e aqueles que já têm conhecimento, professor de fantástica capacidade, esclarece grande parte das dúvidas, dinâmico, vale a pena estar aqui junto aprendendo. Meu nome é Ana Raravan, trabalho com os correios, estou fazendo curso de QGIS com o Anderson. Queria agradecer a oportunidade do curso, dizer que estão gostando do curso, que isso é o que eu esperava, é objetivo e é abrangente ao mesmo tempo. Eu sou o Júlio, trabalho na Câmara de Veadores de Joinville há oito anos. Esse é o meu primeiro curso de QGIS com o Anderson. E tanto o conteúdo básico quanto o avançado são extremamente satisfatórios. Eu espero continuar esse aprendizado na parte de QGIS. Olá, meu nome é Paulo, eu trabalho nos correios e é uma grata satisfação ter estado nesse curso, onde eu constatei que tudo que tem no site, que é muito simples, muito didático, e no curso é mais ainda. O curso vale muito a pena, fiquei muito, muito mais satisfeito do que achei que ficaria. Então, foi uma grande satisfação para mim. Volto com um bom conhecimento da matéria. E daqui para frente é acompanhar os instrutores no blog e seguir os trabalhos. Acredito que com o que aprendi aqui no curso, eu realmente tenho condições de dar seguimento ao geoprocessamento. Obrigado ao professor Anderson e à sua esposa dele. Foram excelentes. Muito obrigado mesmo. E aí, o que você achou dos depoimentos dos nossos alunos? Você também pode fazer parte de um dos nossos treinamentos. Para saber mais detalhes, visite o nosso site cliquegel.com.br ou entre em contato através do nosso Skype, cliquegel.cursos. Ficamos aguardando o seu contato e estamos à disposição em caso de alguma dúvida.